Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa, eu sou monitora do programa Segundo Tempo Universitário e hoje, no nosso vídeo de ginástica de conscientização corporal, nós vamos experienciar algumas posturas para melhorar o equilíbrio. Vamos lá? Na nossa posição inicial, você deve estar em pé, com as palmas unidas à frente do peito e de olhos fechados. Agora, rotacione o corpo para um lado e alinhe seus pés um atrás do outro. Repita essa postura do outro lado. Rotacione o corpo e alinhe os pés um à frente do outro. Agora, volte para a primeira frente, tire um pé do chão e encoste a ponta do dedão no osso do seu tornozelo. Coloque os dois pés no chão e agora encoste a planta de um pé na parte interna da outra coxa. Se você precisar, pode usar as suas mãos para ajudar. Repita do outro lado. Una as palmas das mãos à frente do peito. Coloque os dois pés no chão novamente. E segure o joelho. Sem colocar o pé no chão, transfira a postura com a perna estendida para trás. Os braços acompanham. Repita do outro lado. Coloque novamente os dois pés no chão. Estenda os braços para cima e para trás, inclinando também o tronco para trás. E agora, incline o tronco e os braços para frente, encostando as mãos no chão. Relaxe a cabeça. É isso, pessoal. Nosso vídeo está chegando ao fim. Se você gostou dele, dá um joinha e compartilhe com mais alguém que você acha que gostaria de receber este vídeo. Não se esqueça de seguir as redes sociais da UFMS, elas estão aparecendo aqui, para continuar recebendo conteúdos como este. Até logo. Tchau, tchau.